Olá pessoal, tudo bem com vocês aí né? Mais um vídeo para o canal, estou aqui no curral Seu Milton está ali juntando adubo, o Ravio também está aqui pessoal, olha o pequeno Ravio aí Né Ravio? Correu para lá e é isso aí né? Seu Milton está ali juntando o adubo Pode chover, ainda pode molhar, se molhar aí vira lama e a gente perde o adubo O adubo a gente vai precisar para colocar ali na capineira e é isso aí, seu Milton está ali jogando duro ali né? É isso aí gente, vamos lá chegar até seu Milton lá, hoje está nublado, seu Milton está ali no curral, o Ravio também está por aqui Quer vai embora Ravio? É isso aí, espera nós rapaz Ravio está ali pegando o caminho, é bem perto de casa né? Seu Milton está aqui juntando o adubo Seu Milton já cortou também o capim É isso aí gente, pessoal, o adubo aí do seu Milton já juntou, daqui essa adubo aqui vai lá para a capineira Não é isso seu Milton? É isso aí seu Milton, como é que está aí? Está bom Está bem seco né? Está bem seco, não pode deixar remolhar Não tem problema né? Você já cortou o capim né? Já mordei É isso aí seu Milton, eu vou dar uma andadinha aqui Tá bom Você fechou lá a porta do combo lá? E é isso aí gente, está aqui o adubo, para adubar lá a capineira Depois a gente vai trazer uma lona para jogar, cobrir E está formando chuva aí ó, tem umas nuvens Para cá está mais fechado Não é isso seu Milton? Agora vai ter que cortar lá a palma Vamos lá Pode deixar aqui, eu puxo aqui Vai marra, então você já tem o costume mais já né? Sim Está muito seco Milton, mas está formando chuva hoje É, tem muita coisa verde ainda né? Vamos andando aí né? A palma você vai cortar mais tarde né? A palma O caminhinho aqui já parece ser humilde pessoal ó A ravi já vai longe Espera nós Ravi Olha o nome do Ravi aí vai E é isso aí gente, é o dia a dia aqui na roça né? A gente já está atravessando uma seca Tem que estar cuidando dos animais aí né? Seu Milton vai cortar a palma daqui a pouco O cenário aqui é esse, só está seca O cemuito está andando ligeiro Vamos andando aí né? Todo dia seu Milton tem esse trabalho Quando chega essa época de seca Quando chega essa época de seca E é isso aí E é isso aí Seu Milton anda andando ligeiro Olha pessoal, como está seca Olha pessoal, como está seca Vamos aí né? Quer dar um pouco mais de vez aqui Olha aqui essa porteirinha Fechando aqui ó Tramelazinha aqui das antigas E é isso aí Está aí galera que acompanha o canal Mostra de Tudo Daqui a pouquinho pessoal ó Vai ter corte de palma aí ó Cortando palma aí seu Milton né? Daqui a pouquinho né? Fazer aí a comida com os animais E é isso aí Micael está ali colando o pneu da pesqueta Não é isso Micael? Vamos lá Micael já está ali já colando o pneu E seu Milton deve estar mostrando agora Daqui a pouquinho aí Vai ter trabalho aí cortando palma Está aí pessoal, já começou a cortar a palma aí ó Seu Milton está cortando bem cortadinha Bem trituradinha aí ó Muita palma aqui Não é isso seu Milton? Daqui a pouquinho Vai levar lá para os coros É, vai levar A palma é boa seu Milton? Tem muita água né? É, dá no jeito a palma Aí ó Fresquinha Olha um monte aí ó Fresquinha Cortou ela hoje, dois amigos, hoje Está fresquinha aí pessoal ó Isso é um bom alimento para as criação Tem que deixar a criação forte Eu sei que aqui já começou É isso aí É isso aí Vai cortar Vai cortar Só uma gala de alto hoje Para misturar lá Para ficar bem né? Vai cortar só uma gala de alto Para misturar com a raça É isso aí É isso aí É isso aí senhor Eu vou finalizar aí o vídeo né? Isso Valeu seu Milton Valeu Valeu pessoal Deixe seu joinha E se inscreva no canal Valeu Tchau Tchau